E fala aí galera, beleza? Tô na série de mais vídeos pra vocês. Bom galera, vai ter... Divulgação... Vai ter esse vídeo aqui galera, vai ser de divulgação parte 2. Por quê? Tem alguns canais que eu esqueci, eles ficaram chateados e se desinscrevendo no meu canal. Então, pra não perder as inscrições, eu vou divulgar o do Livio Aquino, Max Mestre e Dr.Craft. Ó galera, eu vou mostrar pra vocês... O do Dr.Craft. Que antigamente era DR e Dr.Pvp, né? Pera aí que tá carregando galera, a internet não é tão boa assim. Desculpa Dr, eu divulguei por muito tempo, mas desculpa mesmo, são muitos canais. Aí galera, ele não faz tanto vídeo assim, mas tem 18 inscritos. E é muito inteligente em fazer speed art, essas coisas. Eu sei fazer muitas coisas, mas não, tem algumas coisas que eu acho meio difícil. Então se inscreva no canal dele, o último vídeo dele foi há um mês. Que chama-se Skywars. Eu sou um lixo. Não sei por quê, né? Agora volço pro canal Lívia Aquino. Desculpe Lívia, eu também vou divulgar sim. É que é muito canal. E eu acabo esquecendo. Mas eu vou divulgar. Tá aí, ó. Lívia Aquino, ela tem 251 inscritos, mais inscritos que eu. E eu não sei quando ela começou. O último vídeo dela foi... 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 Deixa eu ver galera. Vocês estão vendo a minha mão, ó. O último vídeo dela foi há 4 dias atrás. Minhas maquiagens. É de menina, né? Mas... E o último canal. Os últimos canais, né? Vamos lá. Max Mestre. Max, desculpa. É... Eu te esqueci mesmo. Mas eu prometo que eu não vou te esquecer mais, beleza? Luiz Hardcore. Se inscrevam lá também, galera. No Max Mestre. Deixem seus likes. Daniel BR Games, eu já falei. E vários outros eu já falei, galera. Então é isso, pessoal. E... Acho que é isso, né, galera? É divulgando canais parte 2. Que é esse. E ainda tem os vídeos hoje de desafio, games e crítica na arbitragem. Fiquem ligados no canal. Que vai sair o vídeo. Então é isso, pessoal. E... Falou!